Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 23, tutorial de como bater a falta perfeita, rapaziada. Vamos colocar de diversos locais do campo e o que eu peço pra vocês, mano? Se inscreva no canal que vai ter um milhão de tutoriais, eu tô jogando o jogo o dia inteiro pra testar pra vocês e passar todas as dicas pra você que quer jogar um modo carreira, quer jogar um Ultimate Team, quer jogar campeonato, quer jogar contra o seu amigo e pode ter certeza que eu já peguei uns macetes que eu mesmo descobri aqui, rapaziada. Não sei se é outro canal ou outros, vão descobrir também, mas você que tá assistindo vai ser beneficiado em muito, portanto eu peço demais o seu apoio, beleza, rapaziada? O que a gente vai fazer, né, mano? Pô, a gente vai testar faltas, né? Eu coloquei o Neymar, logicamente você vai sempre colocar o cobrador oficial do seu time, ele sempre vai ser muito bom nas faltas, como é o caso do Neymar, tá? Bom, seguinte, tá, rapaziada? As faltas, eu vou começar com as faltas... Eu vou bater três faltas de cada lado, três ou quatro faltas de cada lado, só pra vocês verem. Geralmente as faltas saem sempre aqui, né? Certo? Eu vou colocar a primeira falta quando sempre sai mais ou menos aqui, assim, né? Aí o que eu aprendi, tá, rapaziada? Eu vou mostrar até pra vocês, tá? Você vê que o movimento aqui do R3, do lado da bola ali, mostra, né? E olha o que eu descobri de macete, ó, uma trivela baixa, vamos testar? Trivela baixa, vamos bater, olha o que vai acontecer. Gol! Ganhou isso aí? Olha esse macete que é praticamente infalível e muito difícil do goleiro pegar, pessoal. Vê novamente, ó, o R3 mexe, ó, você vê onde ele vai bater na bola. Bola baixa de trivela. Então você pensa, ó, eu vou bater por cima ou no lado... Ó, não. Bola baixa de trivela. Coloca um pouquinho acima do meio da tabela, olha lá. Gol! Então, rapaziada, tá praticamente infalível. Eu descobri sem querer, rapaziada, juro por Deus, cara. Bola baixa de trivela, saindo um pouco da trave. Não sei se alguém descobriu isso aqui, se descobriu, vai usar. Mas beleza, não tem problema, eu quero ajudar vocês. Novamente, fazer a mesma coisa, ó, vou colocar um pouquinho mais fraco, ó. Tira um pouco da trave, caixa. Mais uma vez pra vocês, ó. Ó, coloca aqui, ó. Bola de trivela com efeito baixa, bola de baixa de trivela. Tira um pouquinho da trave e pode colocar um pouquinho acima da metade da barrinha. Olha lá, ele pegou. Mas você vê que ele só vai pegar com dificuldades, tá, rapaziada? Agora vamos tentar passar por cima da barreira. Aqui eu já tive um pouco mais de dificuldade. O que eu percebi, tá, rapaziada? É bom você... Como ele já vem, é bom você já dar uma olhadinha aqui. Aí você já não pode encher muito a barrinha. Veja bem, aqui já é mais dificuldade. E eu percebi que você tem que usar de acordo com o efeito, ó. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Provavelmente o goleiro vai pegar, mas vai ter dificuldade, ó. Bateu na trave. Só aumenta só um pouquinho. Pega um pouquinho mais embaixo da bola. Coloca no segundo. E agora vai. Certeza. Bateu? Ai! Bateu na trave, velho. Esse aqui já tá um pouco mais complicado da gente fazer. Ó, agora o que eu falei pra vocês de sair, ó. Vou colocar bater no canto do goleiro. Mas no canto do goleiro tá tendo mais sucesso, ó. Vou tirar um pouco. E vamos bater. Um pouco forte, ó. De chapa com efeito. Ó. É, não foi tão ideal assim, ó. Bate um pouquinho mais baixo. E põe mais força, ó. Ó a dificuldade que ele vai ter pra catar. Você viu, né, mano? Curtou também um ótimo goleiro. Esse macete foi fogo. Agora vamos ver do meio, tá, rapaziada? Do meio, a trivela ainda funciona, pessoal. A trivela ainda funciona, esse macete, ó. Mira um pouquinho na trave. Tira um pouquinho daqui. Aperta forte. Ele ainda funciona a trivela, ó. Viu? Ainda assim tá infalível a trivela. Vamos mais uma de trivela? Porque você já sabe que a trivela tá funcionando, né? E se a trivela for um pouco alta? Também funciona, mas não tanto como o baixo, ó. Quer ver? Veja bem. Mas ainda assim o goleiro não chega na trivela. Não tem jeito. Mas a trivela por baixo, ela é mais satisfatória, beleza? Esse aqui, rapaziada, o goleiro chega. Mas ele vai ter muita dificuldade. Geralmente o jeito que vem aqui, ó. Quando você bate a barreira no meio e tem os dois cantos abertos. Eu acho que é indiferente. Você não precisa subir nem descer, ó. Pode deixar mais ou menos aqui assim, ó. Tira sempre da trave, rapaziada. Sempre da trave. Vamos lá. Vai ter dificuldade de pegar, ó. Na trave. Viu? E ele tava na bola. Vamos de novo mais uma vez. Ó. Vai ter dificuldade pra pegar. Se pegar. Na trave. Ai, caramba. Tô acertando a trave. Desafio do travessão agora. Vamos lá. Olha. Ó. Caramba, esse cortou é bom, né, mano? Vamos colocar mais força agora. Tirou. Mais força. Agora vai, ó. Ha! Golacho. Tá lá, molecote. Tá lá. É... Agora vamos tentar colocar desse canto aqui. É, mano. Eu não vejo nenhum motivo de você não bater com o Trivela aqui, rapaziada. Eu vou ser bem sincero. Eu posso até bater do outro. Mano, não tem por que você não meter uma Trivela aqui, véi. Olha aqui. Olha a Trivela que vai acontecer. Caixa, mano. É infalível. Ó. Vamos ver desse lado. Desse lado eu já tive mais dificuldade. Tem que ser um canhoto, tá? Aqui tem que ser um canhoto. Eu não acertei muitas faltas aqui tentando, não. Vamos tentar subir um pouquinho. Sempre tira do gol. Vamos lá. Olha. Bum. Ó. Cortou. Teve dificuldade. Vamos tirar. Vamos tentar colocar um pouco mais baixo. Vamos ver como que baixa. Aqui eu não fiz muitos gols. Vamos ver se baixo vai ter sucesso. Bum. Pegou. Pra finalizar aqui, tá? A gente vai fazer outros tutoriais, logicamente. Vai estar fazendo mais pra destra, né? Falta aqui, mano. Falta perto. Não inventa, cara. Mete uma Trivela. Ó. Vou mostrar pra vocês novamente, ó. Baixa. E bate. Olha lá. Olha lá. Gol. Gol. É gol, mano. Seria muito bonito e belo eu mostrando, mostrando, batendo no ângulo. Que não sei o que, ó. Vou tentar alto. No alto, ó. Pra mostrar pra vocês. Essa Trivela tá muito roubada. Ó, parça. Ó, bum. Aqui não precisa ser no alto. Eu acho que eu coloquei... Ó. Vou colocar só um pouquinho alto. Vou bater... Deixar aqui, mais ou menos assim. Aqui, ó. Tira. Provavelmente vai ser gol. Caixa. É infalível essa Trivela. Agora vamos tirar de novo, tá, rapaziada? Vamos tirar de novo ali. É de perto, rapaziada. Se você pegar a mesma manha... Ele chega com dificuldade. Dá uma olhada. Ó lá. Ele chega sempre com dificuldade, ó. Vê bem. Eu vou mostrar mais uma vez. Porque o que me chamou a atenção foi a Trivela. Ó, vamos de novo. Trivela com efeito. Colocar um pouco mais de força. Bum. Gol. Mesmo o goleiro pegando. Não tem jeito. Ó, se você tira aqui, ó. Desse mesmo jeito. Vamos tirar, ó. Vamos bater um pouquinho mais alto. Ó. Ele vai bater bem essa bola. Bateu bem. O goleiro chega. Agora, você mete uma Trivela. Ele não chega, rapaziada. É impressionante. Só pra finalizar mesmo, ó. Ó. Tira um pouquinho da trave. Bate. Ó. Não chega, mano. É impressionante. A Trivela tá muito roubada aqui, mano. Eu não vejo nenhum motivo de você ficar tentando bater por cima, cara. Você pensando em resultado, ó. Dá uma olhada. Mais uma vez. Vou mostrar pra vocês. O goleiro tem muita dificuldade. Tira mais, ó. Vamos tirar mais e abaixar. Tira mais, ó. Força. Aqui é caixa, mano. Se não for caixa, ó. Ó lá, mano. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Depois eu mostro pra vocês. Pra canhotos também. Vou mostrando um pouquinho mais de longe. Se tem algum tipo de macete. Mas, realmente. Pra bater falta, rapaziada. Pelo menos no canto do goleiro. Tá bastante difícil. Eu testei diversas coisas aqui, ó. Vou testar mais uma vez pra vocês, ó. Com chapa um pouquinho mais alto. Ó, bum. Bateu na trave. Já tá mais complicado, ó. Desse mesmo jeito. Trivela com efeito, ó. Vou colocar força. Olha lá o que vai acontecer. Na trave. Quase, hein. Ó, de novo. Mais uma vez. Eu gostei de treinar falta. Ó. Fica vendo. Talvez, mano. Se eu colocar um goleiro um pouquinho menos, né. Bão. Igual o Courtois. Seja até interessante, né. Vamos lá. Bum. Golaço. Tem nem jeito. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Tamo juntos e misturados, velho. Obrigado por vocês acompanharem. E é isso, mano. Usem a trivela. Você viu que eu fiz um ou dois gols no máximo. Normal. Eu nem sei se eu fiz gol normal. Acho que eu fiz um ou dois gols só. E de trivela, o profundamento é muito alto, né. Tamo juntos e misturados. Música